Olha, Paper, eu sei que com sete anos você pensa que sabe de tudo. Eu sou a Piper e tenho doze anos. Tá legal, seja como for, eu vou mostrar pra você que o amor jovem pode começar com uma coisa simples como um bom e velho, muito prazer, como é que vai? É, que tal tentar isso? Vem, vamos. Não, eu não vou enquanto não tivermos outro plano de acaso fofo e eu tiver uma história de animação disso. Onde é que você aprendeu a fazer animações? Isso não vem ao caso. Olha, vamos fazer isso do meu jeito para... Beleza, vou levá-lo até o Downtown Brown. Maravilha, vai pela sombra. Então, cadê o suposto garoto lindo que quer tanto conhecer? Ele... Ele está bem ali com um casaco azul bonito. Tá, é o seguinte, eu vou ficar bem aqui e eu quero que você caminhe até aquele garoto e diga, Oi, meu nome é Paper Heart e eu gostaria de me apresentar a você para que talvez a gente possa ser... Um bicho enorme, dá aquela lata de café na prateleira. Ai, meu Deus, é um escorpião. Sai daí, senhora. Calma, pessoal, eu acho que não é pra tanto, né? Porque eu sempre fui um jogador de tênis acima da média na minha época. Me empresta? Muito bem, senhor escorpião. Não leva pro lado pessoal, mas preparar, apontar e... Esmagar! O que foi isso? Jackson! Rápido! Alguém chame a ambulância! Rápido! Por que você não comprou uma raquete de tênis melhor? Tá legal, vamos tirar ele debaixo do treco de café. Vocês viram o que aconteceu? Vimos, tinha um enorme... Eu sou o adulto. Bom, pelo visto, aquela estante muito mal construída despencou da parede sem qualquer motivo que alguém possa provar. Não há relatos de outras vítimas até o momento. Escuta, Popper. Eu sei que está triste e... Eu lamento muito que não tenha tido seu acaso fofo que tanto queria. Tá, tá. Acha que aquela paramédica tem a mesma altura que eu? Acho. Por quê? Ah! Com licença. Posso te mostrar uma coisa atrás daquela porta? Ah... Tá. Ele está bem? Tudo bem. Hum... 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 E isso? O que está fazendo? Não resista! Peraí! É o meu uniforme de paramédica! Isso mesmo! O que aconteceu comigo? Bem... Ah... Sofri alguns ferimentos leves, mas felizmente nós paramédicos aparecemos e vai ficar bem. Você... Você é uma paramédica? Aham! Sim! Totalmente! Mas... Mas parece ter a minha idade. Sim! É que eu... Eu estou no programa paramédicos Mirins, então... Legal! Obrigada! Ei! Por acaso não é do Colégio Suelvio, é? Sou! Eu acabei de entrar lá. Não brinca! Eu também estudo lá! Sou Pipe Hart! Jackson Burtle! Aí... Ah... Podemos, sei lá... Sair um dia desses? Claro! Eu aceito! Nossa! Que jeito maluco da gente se conhecer! Pois é! Não é fofo!